É considerado o Woodstock Europeu. Há 27 anos que o verão em Budapeste é sinónimo de Festival Ziget. É um dos maiores festivais de música da Europa, na capital húngara, que costuma receber um cartaz de vedetas e atrair números impressionantes de pessoas. Mas este ano, a Ilha da Liberdade está deserta. Estou contente e triste ao mesmo tempo. Estou feliz porque posso passear o meu cão aqui, porque costumavam fechar a ilha duas semanas antes do festival e depois a limpeza demorava quase um mês. Não me incomodava muito, moro perto, costumava ouvir o som, mas não era muito alto. A pandemia apagou quase todos os festivais do calendário deste ano. O Ziget já recebeu o título de melhor festival europeu várias vezes e as perdas não se refletem apenas a nível cultural, mas também económico. Tem um enorme impacto económico. O festival é um grande contribuinte do Estado, contribui com uma grande quantidade para o PIB húngaro. Este festival atrai entre 100 a 120 mil turistas até Budapest todos os anos. A edição do próximo ano também está em risco, porque o controle da pandemia é imprevisível. Há um ano esta ponte estava repleta de pessoas. Centenas de milhares de pessoas visitam um dos maiores festivais da Europa. A organização do Ziget está a preparar o evento do próximo ano e espera que não seja em vão. Euronews, Budapest.